Mano Nossa, é uma praga É nato, quer ver? Ele clássico Vamos imitar isso aqui, mano, foda-se Olha, ela veio aqui Não consigo pegando, né? Que porra de cabeça é essa da praga que fica piscando, mano? Não tem bamboliro Mano, que cabeça é essa, velho? Brutal Não tem bamboliro Mas... Tchau, tchau. 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 Meu Deus, ela tomou sustinho no aberto, cara. Ela bateu pra trás. Tchau. 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 Que inverno. Nossa, ainda bem que ele é troll, mano. Dá pra eu ter morrido 100% também. Precoce, meu, mano. Cadê ele, cara? Meu Deus, que... O que aconteceu com a Sheck? Sheck? Você tá bem, velho? Caralho, o que aconteceu com a Sheck, mano? O quê? Cheater. Cheater. Ih, não, esse pirâmide é maluquinho, velho. Claramente hacker, mano. Pô, se eu tivesse vigil, mano. Meu Deus, frio e calculadora. Frio e calculadora. Eu não preciso correr pra desviar do seu poder. É meu fim, guys. Obrigado por tudo. Ah, não, não, não. Se o cara me estocasse... Para de me estocar! Ah, merda, nice, velho. Acertou o prediction. Ele vai mandar pra gaiola, ele não é bobo. Ele toma tudo menos sustinho, velho. É verdade, né? O Off The Record countera o... Countera o PH. Não é que nem o DS, que ele só manda pra gaiola, né? Nossa, eu vou tomar aquele face camp. Guys, estou sendo camperado pelo pirâmide... É, foda-se meu Off The Record, velho. Ficou difícil, cara! É isso, cara. É isso. O circo está aberto aqui. Irei me curar. Off The Record, eu te amo, cara. Obrigado por tirar os gemidos da minha Nia, velho. É, o foda é que pirâmide campando... Nossa, o Demolition foi acabado, velho. Hashtag is loot. Nossa, o Demolition. Lembra que eu falei, mano? Chegamos nessa... Na parte do... Eu falo que o mundo virou, velho. E aí, piramidão? Qual que é a play, mano? E aí, piramidão? Qual que é a play, mano? Meu Deus, velho. Meu Deus, pirâmide. Aí é foda, mano. Nossa, aí é foda, piramidão. Você tinha um objetivo, velho. Caraca, o pirâmide tinha uma missão, mano. Esperar desenganchar e hitar os dois, velho. Ele não hitou nenhuma. Mano, mas como é que toma esse bait, velho? Tá ligado? Você tem que tacar o poder quando o cara encosta no chão, velho. Não tem nem bait. Não tem bait.